Opa, tudo bem? Tiago aqui. Nesse vídeo eu vou estar divulgando o 18º sorteio do blog em parceria com a Novatec. Já quero agradecer ao Novatec por ter liberado mais esse título Desenvolvendo Aplicações com Chamarim, é lançamento. Se parte do seu objetivo é se tornar um dev mobile multiplataforma, o Chamarim junto ao Ionic são as principais tecnologias. Eu acho até que o Chamarim é mais popular do que o Ionic, correto? Como é que você faz para participar? Você vai responder na área de comentários do Facebook e do blog, exatamente aqui, você vai responder a pergunta Você investiria hoje em um curso de desenvolvimento web? Sim ou não? Só tem que responder isso, beleza? Se você quiser dar a sua explicação ainda, você pode, certo? Mas não esqueça de colocar o sim ou não. Você tem que seguir a página da Novatec no Facebook e você tem que se inscrever na lista de e-mails do blog e confirmar a sua inscrição. Se você tiver algum problema e não tiver recebido o e-mail de confirmação, você entra em contato comigo, correto? Pelo e-mail que está aqui no blog disponível e aí eu libero para ele assistir. Observações importantes. Se você não tem conta no Facebook e quer participar mesmo assim, você tem que ter no Twitter, para seguir a Novatec no Twitter, beleza? O sorteio vai ser realizado no Rondon, como foi realizado todos os outros. Seu número no Rondon é de acordo com a sua posição depois das eliminações, né? Então não forneça dois comentários, um na área nativa, um na área do Facebook. Forneça um na área do Facebook ou um na área nativa e toma cuidado para você não fornecer dois na área do Facebook que de vez em quando ele não dá um feedback e você acha que o seu comentário não foi enviado, ok? Aqui já está explicando o posicionamento, blá, 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 que vai ser sua posição final, vai ser de acordo com, como eu já falei, depois das eliminações. Tem que seguir todas as regras, seja da área de TI, por favor, tenha bom senso. Participe só se você é da área de TI ou se você está investindo na área de TI. Não precisa estar em um curso de TI, mas se você está estudando TI. Enfim, o sorteio vai ser no sábado, certo? Dia 28 do 10. E aqui, mais um pouco sobre o livro. O livro é também para quem está iniciando, tem alguns conceitos básicos, sendo abordados ali no livro, correto? O autor é brasileiro, o William Pereira, mais de 25 anos de carreira, né? Como analista e desenvolvedor de sistemas. E ele também é autor de um livro famoso de PHP, ó. Beleza? Esse livro aqui é muito conhecido, certo? Então é isso aí, não deixe de participar. É aqui que você comenta, ou aqui se você não tem no Facebook. Até a próxima, um abraço, valeu, tchau!